NUTRIFÉRTIO 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 para isso. Inicialmente convidou a professora Rosânia, depois o professor Alexandre, que inclusive o prefeito agradece aí nesse vídeo o esforço que ele fez até o momento, mas parece que o alvo mesmo do prefeito Bruno era Jaime Cavalcante. Vamos ver o vídeo aí onde o prefeito explica exatamente essa sua satisfação em trazer Jaime Cavalcante. Na reunião estiveram a subsecretária Avanuzia Assunção, a professora Rosânia, o prefeito, o ex-secretário, o Alexandre, o professor Alexandre e evidentemente Jaime Cavalcante, que recebeu o cargo aí das mãos do professor Alexandre. Roda o vídeo! Fala, aqui era Aisluio Gonçalves, hoje um momento aqui de grande alegria. Hoje o Jaime Cavalcante veio aqui, bateu uma tela, aceitou o nosso convite que fizemos no ano passado, quando veio a eleição, para ele assumir a parte da Secretaria de Educação. Ele que já foi Secretaria de Educação do Estado, Secretaria de Educação da Prefeitura de Fortaleza, um cara com experiência necessária para poder colocar a educação com tanta mais de destaque que ela merece estar. Quero aproveitar para agradecer o professor Alexandre, Alexandre Alves, que cuidou da nossa educação com tanto brilhantismo, num momento tão difícil de pandemia e entrega nas mãos do Jaime Cavalcante, iniciando as aulas presenciais com toda a segurança que nossos alunos merecem, seguindo aí todas as medidas sanitárias para ter uma educação com segurança. Pode ter certeza, Jaime, boas-vias. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e junto aqui com a Rosani e com a Vanúcia, se você possa trocar o bar e nós vamos transformar a educação desse município. Muito obrigado, obrigado, Jaime, pelo serviço prestado. Valeu! E quem é Jaime Cavalcante? Olha, gente, Jaime Cavalcante foi vereador, ele é ex-vereador, ex-vereador, ex-secretário de Educação de Fortaleza, ex-secretário executivo da Secretaria de Finanças de Fortaleza, Jaime Cavalcante é preparadíssimo para o cargo de secretário de Educação de Aquirais. Ele é servidor público, economista, administrador, como vereador foi combativo na oposição ao governo na época da ex-prefeita Luiziane Lins. Ele havia se filiado ao Partido Novo em 2019 e em 2020, para concorrer novamente à vaga de vereador, ele se filiou ao PSB. Hoje ele é do PSB. Ele não foi eleito, não conseguiu lograr êxito com relação à sua última eleição. Jaime Cavalcante tem 64 anos de idade, pois ele nasceu em 1957. E o prefeito Bruno fez aí essa excelente aquisição para a Educação de Aquirais. Vamos torcer para que dê tudo certo, para que seja um sucesso essa empreitada, mais esse desafio que assumiu o Jaime Cavalcante. Informação aqui no Viver em Aquirais. Atenção aqui no Viver em Aquirais.